Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Rorte, rapaziada, velho. Seguinte, tá vendo o meu som aqui? Eu acabei de trazer a minha saveira com som pra casa e, velho, de verdade, o bagulho é muito alto. Vai bater! Ai, fez drift! Sai puro, cachorro! Eu sou o rei do gado! Ah, é? Vou botar um som aqui, ó. Colocou a JBL. Ui, cachorrinho! Ai, que cachorro... Olha que cachorrinho grande! Mano, de verdade, rapaziada. Hoje, mano, eu vou descer todo o som, colocar essa parte virada pra cima, colocar a lona e fazer, mano... Como que chama aquele bagulho? Coloca água e sabão e faz bum, bum, bum. Vou fazer... Mano, vamos ver quanta espuma aí... Esse sabão é pó, mexe e joga. É só isso que eu quero... Só preparar a água e você vai descer no bagulho. Demorou, demorou. Mano, é isso que eu quero fazer no vídeo de hoje, rapaziada. Quero colocar sabão aqui em cima da saveira, ligar o som no 12 e, velho, até estourar o som, velho. Até estourar, não, vou aumentar tudo, até ver aquelas gotículas de ar virar, tipo... Vamos soltar os parafusos aqui, ó, não vai parar. Não vai parar, não. Eu quero ver as gotículas de água virando simbiose. Que isso, mano? Sabe aquele bagulho do Homem-Aranha? De moda, mano. Sabe aquele bagulho do Homem-Aranha que é preto e é simbiose que vai pegando e grudando? Que é ideia, burro. Não, adiós. Aquele bagulho que fica elástico assim. Eu quero que a água fique a mesma coisa, só que branca. Deixa eu falar aqui que fica elástico branco assim. Vai ver. Ué, ué, tu é, mano? Ué. Vai, Teco, pega aí, mano. Vamos virar o pé de ponta a cabeça. Vai, vira. Viado, segura. Ah, boa. Força, força. Exato. Aí, vira, vira. Droga, droga, droga. Já se não cabe não, burro. Vai cortar o fio ali atrás. Aí deu certo, rapaziada. Não vai fechar. Não fecha. Mas aí como que vai fazer? Ih, não vai dar certo. Deixa esse normal. Como que tava isso aqui? Como que tava? Tava pra cair. Tava sim, dá certo sim, só fechar a lona aqui. Mas aí não vai cair. Vai moer tudo aí. Não vai fechar, não vai cair não. Mas tem que fechar. Lógico que vai cair aí. Como é pra bafar, parece que é buce, tem calção não. Verdade, tem que bafar, né? E você deixa aqui na tampa? Que? Aí não vai baixar, não vai fechar. É, coloca o papelão aqui. Ó, verde, Vilma. De novo essa piada? É, de novo que eu vim, mano. Não sai fora. Você viu? É, outro vídeo, é? Vai, vai, coloca. Vai, vai, vai. Coloca pra trás de boquinha, ajuda a empurrar. Calma, Jogo. Calma. Ai, que pesado. Tá muito abafado. Vai, empurra aí. Já esmagou. Nossa, esse é muito bom, mano. Agora pode acelerar, pode acelerar o carro. Acelera, tenera. Mano, mano, vamos fechar aqui, rapaziada. Vamos fechar tudo, deixar tudo bem vedadinho. Tacar água, mano. Esse daqui é o que faz, velho. É, mano, a gente vai colocar aí. O bagulho é chique, hein? Vai ter que fechar, é? É, só um pouquinho que vai. Rapaziada, mano, o meu som, ele tem tanta qualidade. Ah, atropelar eu. Ai, desgrava, atropelar eu. Chegou sexta-feira, eu tô na bala, vou ligar o gridazê, ó. Chama duas, três, sapada, pra nós catucar e... Vai, 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 acelera, acelera. Vai, pode ir, pode ir. Ai, deu, 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 aí mesmo, aí mesmo. Fecha a janelinha, fecha a janelinha, fecha a janelinha. Ô, sabe aquela música lá? Chegou sexta-feira, eu tô na bala, vou guitarra o gridazê, ó. Vou colocar a XJ, aqui do lado é a melhor foto, filho. A B é XJ. O que é XJ? Tem que ser CB1000, sai daí, ó. Tá louco, XJ. Não. Solta o sol, solta o sol, Coronado. Daquele lá. Chegou. Eu tô na bala, vou ligar o gridazê, ó. Nossa, tacou sabor em pó. Calça, calça aqui, ó. É o problema. Se for, é detergente. Parece que eles nunca veem esse vídeo. Não, não. Vai, Gui, vai tacando todo detergente, toda aguinha. Vai, Coronado. Vai, Coronado. Coloca aquele teste da JBL que todo mundo quer ver. É. Já coloca na batidão. Bota no 30. Bota no 30. Vai, Coronado. Fica pum, pum. Tá tocando, ó. Viado, vocês sabão entrando hoje nunca vai abrir. Caraca, a internet do Coronado. Ô, Coronado, você tá precisando de um aumento no seu salário, Coronado? Não, tem que ser abaixo. Então vai, do caminho. Abaixo? Olha lá, eu conectei, checo com o tel. Agora vai. Aê, Coronado, ligou. Nossa, olha a aguinha pulando, meu Deus do céu. Mano. Nossa. Nossa, é agora, é agora. Nossa, velho. Joga detergente, aê. Joga detergente. Nossa, rapaziada do céu. Eu queria tanto fazer isso. Pega mais, vai, Gui, pode ir. É, pode ligar. Ré, ré. Rapaziada, nós trocamos de posição aqui, ó. Pra deixar ela retinha, pra pular mais o bagulho. Nossa, vem, Gui, pode vir. Pode vir. Ah, moleque. É mesmo, ó. É aqui, ó. Chama. É isso aí. Aí, agora já caiu o bambu aqui. Chama no detergente. Pra bici, pra bici. Nossa, mano, nervoso, velho. Mano do céu, agora foi. Arrepente aumentar essa caixa aí. Rapaziada, eu vou dar uma erguidinha, mas eu não posso erguer muito, porque a caixa tá na frente do outro alto-falante, tá ligado? Mano, o bagulho é nervoso. Onde que tá batendo mais? Aqui no meio, né? É, é tipo assim. O alto-falante tá daqui pra cá. Aham. Aqui não tá batendo por causa da outra caixa, entendeu? Isso. Nossa, mano, de verdade, velho. Que bagulho louco. Bom, rapaziada, eu dei uma abaixadinha no som, porque eu queria falar, eu não consigo falar na hora que o sol tá tocando. E... Mano, eu acho que não... É, eu também não achei que jogou. Não dá pra virar. Não é? Não gostei. Abafa, tá ligado? Abafa. Então, aí o Boquinha tava falando que essa caixa aqui fica muito perdece, que abafa o som. Não pode. E, tipo assim, não faz o... Você viu que só fazia espuma aqui, né? É. Sim. Imagina o som que não tava aqui. A gente tentou mudar ela de posição, colocar no mais deitado, que ele não reta, a água tá ficando tudo aqui pra trás. E aqui pra trás, ó, não tem som pra cima. Não tem som pra cima. Só tem aqui. Que aí sai do somzão e... Mas a hora que fizer o mandelão mesmo, que é retinho aqui, aí você vai ver. Não, aí o bagulho vai pular. Aí tem que ter parte dois. Espuma é eletrizante, parte dois. Não, o bagulho vai explodir, rapaziada. Mano, esse som, na verdade, é mais pra colocar essa caixa em cima dessa e fazer, tipo, como se fosse um paredão de som. Aí dá pra ligar no último. Só que, mano, passou dos 15 ali, ele falou que é perigoso explodir. Tá mesmo? E eu já quero colocar no 20. Tá lá o tamanho da bazuca aqui, bebê. Não, é grande, é grande. Rapaziada, vocês que entendem de som. É grande. É forte, é forte. Mano, de verdade, gente, eu quero ligar o bagulho. Não, é um som pra você tocar em chá. Ele falou que vai ter em 50, só que eu posso até 15. Como que eu vou até 50, então? Vai ter 50 o bagulho? É, mas vai lá na outra rua, lá, ó. Não, eu sei, tem que regular. Regular? Aham. Tirar um pouco do grave, colocar um pouco de agulho, tirar um pouco de buzz, colocar mais um pouco de bi. De bate? Vai fazendo até bagulho de bombar. Bombinha? Bombar tudo? Ó, rapaziada, é isso, mano. Mano, é uma curiosidade que eu tinha de colocar água aqui no carro e fazer boom, 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 boom. Mano, eu só queria colocar detergente em cima e ligar o som pra ver se ia sair espuma pra cima. Não, não ligue aí. Ah, sai. É isso, rapaziada, deixa eu te vir por aqui. Se você gostou e tem alguma ideia de fazer com somzão, mano, já deixa nos comentários, mano, já pensei acordar os moleque. E ir lá pra pôr... Mano, eu posso ir pra pôr tuica, cacarrão, mano. Isso aqui é tudo lente, ó, apaguei Olha aí, abre aí É língua? É língua Não, não, tá lá no fundo Não, sai fora, você quer jogar detergente, minha boca Você tava na dele? Você tava na dele? Olha, ele apertou, sorte que não foi, hein? Ô, 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 ô traz a água aqui rapidinho Que é? Traz aqui ela pra mim, por favor Tá, você acha que o seu não parece o cara de cama? Vem cá Puxa o berço dela pra cima Pera aí . . . . . Prava. Eu não vejo. Eu não vejo o braço. Eu não vejo o braço. Então, eles são pares, anúnciais, olhe o vídeo, olhe o seu like, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau